E aí pessoal, beleza? Sou o André, bem-vindo de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu quero mostrar para vocês aí pessoal, um projeto que eu fiz, por isso que eu passei uns dias aí sem postar nenhum vídeo, porque eu estava empenhado aqui nesse projeto. É um cockpit caseiro aqui que eu fiz para me jogar, principalmente no Eurotrux. Não ficou tão bom, mas ficou bacaninho aí. Eu vou mostrar para vocês agora aí o meu cockpit caseiro aí, o meu projeto, beleza? Eu espero que vocês gostem e já vou pedindo aí se você gostar, deixa aquele like, aquele joinha aí, para nos dar aquela força. E é isso aí, confira aí pessoal. Então pessoal, está aqui. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é o freio de mão que eu fiz, beleza? Está aqui o freio de mão. Esse freio de mão aqui, ele tem assim as funções, não é parecido, mas é bem parecido com o carro. Aqui o freio de mão está baixo, beleza? E ele está desacionado. E quando eu estou jogando aqui, eu aciono ele, ele vem aqui, encosta aqui, tem um botão aqui, ele dá o cliquezinho aqui no botão e aciona o freio de mão. Para desacionar, eu coloquei um botãozinho aqui, que tem uma molinha. É daqueles, daquela pecinha de carregador veicular. E tem essa pecinha aqui que tem uma molinha, então eu bolei uma ideia aqui. E quando eu pressionei ele aqui, ele desaciona e ele desce. Quando ele desce, ele já encosta aqui, vocês podem ver que tem um botão aqui. Tem um botão aqui, e aí ele encosta lá e desativa, desaciona aí o freio de mão, beleza? Aqui eu fiz uma adaptação aqui no meu câmbio aqui do G27 aqui, eu coloquei dois botões, vocês podem ver aí. Esses botões aqui, eu usei para fazer esse projeto aqui, duas plaquinhas de joystick. Mas, essa adaptação aqui, eu não coloquei no joystick, eu fiz direto na placa aqui do câmbio, eu abri esse câmbio aqui. Esse volante, ele tem dois meses, eu acho, de comprado. Mas, eu fiz a adaptação aqui, furei aqui a bolinha aqui do câmbio. E, eu soldei os fios aqui na placa, pegando os comandos aqui, dessa tecla aqui, para baixo e para o lado direito. Eu uso muito pouco isso aqui, mas ela continua funcionando normalmente. Mas, os comandos daqui e daqui também funcionam aqui, lá no jogo eu configuro, para fazer a mudança de caixa, beleza? Então, essa adaptação que eu fiz aqui no câmbio. Aqui, eu adicionei aqui, alguns botões. Todos os botões do próprio joystick que eu peguei, aproveitei eles aqui. Aqui, todos eles aqui, tem botões aqui, ó. Aqui embaixo tem um botãozinho aqui. Aqui tem outro, aqui tem outro e aqui tem outro. Quando eu pressiono, não sei se dá para vocês ouvirem. Ele dá o contato aí. A mesma coisa aqui também, ó. Aqui é a chave, eu fiz a chave. Essa chave, ela tem dois estágios. O primeiro estágio que liga aí o painel, tudo o caminhão. E tem aí o segundo estágio aí, que liga o caminhão, beleza? Ficou bem bacana. Eu procurei uma chave real de carro, mas não consegui encontrar. Mas, o que eu encontrei foi isso, mas ficou bem bom, bem bacana. Aqui eu adicionei mais alguns botões aqui. Esses botões aqui também são de joystick. Eles são, na verdade, são pretos, né? Mas aí eu pintei eles aqui em cima para diferenciar um pouco. E ficou bem legal aí, ó. Dei um destaquezinho. Aqui eu tenho o limpador de para-brisas, né? Eu aciono ele aqui. E ele começa a limpar aí. Aciona lá o limpador de para-brisa. Eu fiz a adaptação aqui com o potenciômetro aí do... Do joystick. E ficou bem bom. Bacana. Coloquei um ledzinho aqui. Esse ledzinho aqui, ele está... Vocês podem ver ali que tem... Ali tem um Rebo, ali um Rebo. Ali estão conectados ali os dois joystick. E um dos joystick, ele é analógico, beleza? E daqui a pouco eu vou explicar para vocês aí a parte do analógico que eu fiz. Para acionar o analógico. Mas aí... Quando eu ativo ali, eu ligo a chavezinha ali no... Vocês podem ver que ele tem a chavezinha lá. Para acionar a porta USB. Quando eu ligo lá na porta que está o joystick que eu coloquei o ledzinho. Aí ele acende aqui. Beleza? Então eu coloquei aí um ledzinho. Ficou bacana. Essa alavancazinha aqui, pessoal, é o freio do Rebo. Freio do Rebo. Todo caminhão, todo Volvo aí. Scania. Os caminhões que puxam Rebo, eles têm freio de Rebo. Que bem... Eu trabalho aqui na empresa. Administração, controle de transporte. E tem muitas Volvos aqui. E elas têm... Uma alavanquinha dessa que o pessoal aqui... Os motoristas chamam de Maneco. Eu não sei como é que chama aí em outras regiões. Mas ficou bem legal aqui. Eu também fiz com um potenciômetro aí do joystick aqui. E ficou bacana. Aqui tem um botãozinho. Quando eu puxo ele aqui, ele aciona aí o freio do Rebo. Ficou bem legal para jogar. Aqui do outro lado, nós temos aqui... A chave de seta, né? Nós temos aqui... A seta para a esquerda. E a seta para a direita. Ele está um pouco solto aqui, ó. Vou prender ainda, mas ficou bom. Já testei. A seta para a esquerda e a seta para a direita. Ficou legal. E eu tenho mais aqui um tecladozinho aqui. Esse teclado eu ainda não configurei botões dele. Eu acho que nem vai precisar. Foram muitos botões que eu coloquei aqui. A introdução parece que 19. Mas ele está funcionando. Está funcionando também. E aqui é esse botão que eu coloquei para ligar o analógico de um dos controles que tem. Quando eu ligo o PC, antes de eu iniciar o jogo, eu já pressiono ele aqui. Ele já ativa o analógico do jogo. E fica legal para... Para jogar lá. Beleza? Ligando na placa dos dois joysticks, a fiação, fazendo os fios todos. Eles ficaram meio malucos lá, dando conflito. Porque todos eles são botões. E tem botão 1, botão 2, botão 1. Aí, os dois são idênticos. Então, quando você configurava nenhum, era como se você... Ficavam os dois. Por exemplo, eu configurava aqui a luz de perigo aqui lá no jogo. E se eu configurasse outra coisa nesse botão, tanto esse como esse acionava a mesma função. Porque ele reconhecia como um comando só. Por causa do que era o mesmo nome. Eu não sei. Não sei explicar direito. Mas aí, eu usei aquele programinha. É... O Xpander, né? Xpander. E eu fiz aí a configuração. Então, foi o que resolveu. E deu para usar todos sem conflito. Ficou bem legal mesmo aí. Então, pessoal. É isso aí o meu projeto. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Se você gostou, deixa aquele like aí para nos dar aquela força. Se você não for inscrito ainda no canal, inscreva-se. Que nós sempre estamos trazendo aí alguma novidade para vocês. Beleza? É isso aí. Um forte abraço. Valeu. Tchau.